A décima edição da Operação Luz na Infância, finalizada nesta terça-feira, dia 6, analisou 4 terabytes de material pornográfico infanto-juvenil para deflagração de ações em cinco países. O número é três vezes maior ao da operação anterior que ocorreu em junho. O material analisado será fundamental para a investigação dos alvos e da rede de distribuição do material criminoso. A operação cumpriu 125 mandados de busca e apreensão e prendeu em flagrante 47 pessoas suspeitas de praticar crimes de exploração sexual infantil na internet, seja com armazenamento, distribuição ou produção de conteúdo. No Brasil, foram mobilizados mais de 500 policiais civis para cumprir 108 mandados de busca em 18 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal. Operação Conjunta da Receita Federal e dos Correios em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, encontrou 45 quilos de maconha, mais de 7 quilos de skank e 450 gramas de achixe em 17 encomendas que seriam levadas ao Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. A droga tinha sido escondida dentro de encomendas postais e de brinquedos que provavelmente seriam presenteados no Natal. Ela foi encontrada com a ajuda dos agentes Kainain, Ice e Yanko, cães de faro especializados na identificação de drogas. Segundo a Receita Federal, a apreensão reforça a importância do serviço de inteligência e gerenciamento de risco na repressão e combate ao tráfico de drogas e a descapitalização do crime. A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia publicou em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 6, portaria que remaneja mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. A realocação será feita dentro de cada ministério ou órgão especificado na portaria. Parte das despesas obrigatórias foi remanejada para pagamento de despesas discricionárias. Segundo o Tesouro, o montante global de cada ministério foi preservado e está garantido o pagamento de todas as despesas obrigatórias que serão de fato executadas até o fim do exercício. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.